O serviço social da indústria promove a integração de trabalhadores da educação de jovens e adultos. Os alunos de várias indústrias de Cuiabá e Vaz da Grande acabam fazendo o intercâmbio de informações e isso estimula ainda mais o ensino nas próprias empresas. E esse é o assunto do nosso programa de hoje aqui na TV Indústria que você acompanha a partir de agora. Os colaboradores da Sadia e do consórcio Santa Bárbara Mendes Júnior que constrói a Arena Pantanal se reuniram no SESI Clube de Vaz da Grande para uma partida de futebol, para lá de animada. Quem não quis futebol também participou de outras atividades. O importante não era competir, mas se falando de futebol, não faltou torcida e empolgação. Todos frequentam o programa do SESI de educação de jovens e adultos. O esporte foi uma ferramenta de integração. A gente interagindo, a gente passa a conhecer sobre a história desses trabalhadores que estão aqui, sobre nossos colegas mesmos, de classe, de empresa. E eu acho muito importante esse projeto que o SESI nos fez, entendeu? Esse projeto que o SESI está fazendo, né? Que é essa confraternização entre as outras empresas. As atividades extra-classe, nesse caso, também despertam nos alunos a importância de práticas saudáveis e a valorização do ensino. Muitos deles estavam fora de sala de aula há mais de 10 anos. Eu já tinha uns 10 anos que estava sem estudar e agradeço muito a toda a equipe. Para nós, como cidadão, é muito importante, porque nós temos uma oportunidade de terminar o ensino médio. E tendo uma atividade dessa de integração entre nós e cidadãos, nós sentimos realmente valorizado, né? Como cidadão. E é muito importante, porque ela está interagindo entre as comunidades. Então, eu acho que é muito válido, para organizar toda a equipe do SESI, que proporcionou essa atividade para nós. Eu acho isso muito interessante. Essa ação de integração com o cidadão, nesse sentido do estudo, eu acho que tem que avançar cada vez mais as indústrias e estar fazendo essa mesma parceria, que é muito importante, porque é a evolução do cidadão. Terminando o ensino médio, eu pretendo participar de concursos públicos, né? E até ter uma oportunidade de estar ingressando na faculdade. O esporte, aliado ao conjunto de ações do SESI, proporciona vários benefícios que, na rotina dos alunos, ajudam a elevar sua autoestima e a própria condição de bem-estar. Eu acredito que, além do bem-estar, né? Que é provocado para eles, de estar revivendo essa qualidade de vida, de buscar o esporte como um lazer, de buscar ter um momento de diversão, de entretenimento, de conhecer novas pessoas, né? Isso, para ele, é o mais gratificante. Mas também de reavivar a vontade de voltar a fazer atividade física, né? Porque, quando você conversa com eles, a maioria diz que tem 5, 10 anos que já não praticava atividade física. Então, eu acredito que esse é o principal, que é fazer com que eles vejam a necessidade de fazer atividade física, né? A reação que eles vão ter amanhã vai ser ainda melhor ainda, que eles vão falar, nossa, realmente eu preciso voltar. Então, isso é legal. O bem-estar, tanto psicológico para eles, quanto físico que isso proporciona para eles, é sem tamanho. O programa de educação de jovens e adultos do SESI é gratuito e acontece nas próprias indústrias. Os alunos comemoram resultados de transformação social. Para saber como funciona a educação de jovens e adultos e todos os programas do SESI, acesse sesimt.com.br. Nós ficamos por aqui, um excelente dia para você e até amanhã.